Saudações Vascanes e meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, o brasileiro está quase começando, o Vasco com vários problemas, então eu resolvi avaliar algumas coisas referentes ao elenco do Vasco. Quem pode ser aproveitado aí e quem não? Eu vou meter os jogadores que o Milton Mendes anda utilizando mesmo para treinamento. E com isso eu vou dizer quem pode ser utilizado ou não, na minha opinião. Vamos lá. De goleiros nós temos Martin Silva, Jordi e Gabriel Félix. Bem, no caso de Martin Silva é indiscutível. Quem criticou ele no jogo do Fluminense para mim é maluco, desculpa, é maluco. Martin Silva, no meu entendimento, é um dos melhores goleiros que atua no momento no futebol brasileiro. Para mim é indiscutível no time. Jordi se machucou, mas acho ele um goleiro muito bom. Mas não tem sequência e às vezes ele se apavora, faz algumas coisas meio estranhas. Acho que tem condições sim de compor elenco. Alguns dizem que o Gabriel Félix é melhor que o Jordi. Eu sinceramente nunca vi jogar, então não sei. Acho que de goleiro não tenho certeza que nós deveríamos mexer. Se for para contratar alguém a nível melhor que o Jordi, ok. Mas se for para contratar um goleiro qualquer só para compor elenco, então é melhor ficar com esses três mesmo. Zagueiros Rodrigo, Jomar e Rafael Marques. É... não. Não, 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 não. No máximo, na minha opinião, fica o Jomar para compor elenco e contrata pelo menos mais três zagueiros bons. Mas como eu sei que não vão fazer isso, fica o Jomar e o Rafael Marques e contrata mais dois bons zagueiros. Na minha opinião, o Rodrigo já deu o que tinha que dar. O jogador está velho, o jogador não está aguentando mais o jogo inteiro. Fala muito e joga pouco. Na minha humilde opinião, já deu de Rodrigo. Esse, para mim, tem que sair do elenco. Aproveita Jomar e Rafael Marques para compor e contrata mais dois bons zagueiros. Laterais direitos. Madson, Iago Pikachu e Gilberto. Madson, Madson não saiu do Vasco? Não, o Madson não saiu do Vasco e há notícias que ele vai ser integrado ao elenco principal. Por quê? Não sei. O Iago Pikachu parece que vai ser efetivado do meio para frente e não vai ser opção para a lateral. E o Madson ficaria na reserva, ao menos eu acho que é isso. O Madson, ele corre muito, corre muito, mas não tem habilidade e não sabe fazer gol. Também não marca muito bem, então só de corrida não adianta. Um jogador muito veloz, que não tem habilidade necessária na frente, não me adianta. Por esses motivos, eu acredito que o Madson não deve continuar no Vasco. Não sei o porquê dele ser reintegrado, mas eu acho que isso talvez seja balera e nem dure. Iago Pikachu, acho que na frente ele pode render muito. Ele é um jogador que costuma fazer gols, inclusive é um jogador que tem feito os gols do Vasco. Mas eu acho que ele de lateral, ele não é tão bom assim. Ele também marca muito mal. Então, por enquanto, o Gilberto, para mim, é o melhor lateral que o Vasco tem. Na minha opinião, sai o Madson e fica só o Pikachu e o Gilberto. Mas eu não acho que tem que contratar mais ninguém para a lateral direita, não. Se for para contratar alguém, fica com o Madson mesmo e contrata jogadores para outras posições mais carentes. Lateral esquerdo, Henrique. Fica com o Henrique, é tudo que a gente tem. Enfim, o Henrique deu uma evoluída. Ele está marcando melhor, ele está atacando melhor. Mas eu colocaria o Henrique como um jogador mediano. Eu não acho que ele seja um ótimo lateral, que ele vai virar um grande lateral. Eu acho que, no máximo, ele pode ser um lateral intermediário. Tem alguns inscritos que acham que ele ainda vai crescer muito. Eu, sinceramente, eu não vejo assim. Eu acho que se esforçando muito, ele chega a um nível médio. Eu não vejo o Henrique como super lateral esquerdo futuramente. Eu espero que eu esteja enganado. Precisamos contratar pelo menos mais um lateral esquerdo, se possível mais dois. Ou contratar mais um e subir o alano da base. Por enquanto, um único lateral esquerdo não é o suficiente. Volantes! Vai começar o filme de terror, hein? Júlio dos Santos, Marcelo Matos, Jean, Bruno Galo. Esses são os volantes que nós temos. Mentira, a gente tem mais. A gente tem o Douglas Luiz também é volante. Enfim, o Vasco precisa contratar mais um bom volante de marcação e subir o André. Só o Jean marcando não adianta. E de saída de bola, para mim, o Douglas Luiz. Muita gente critica ele porque ele é muito afobado. É muito afobado mesmo. Ele não está marcando tão bem. Não está marcando tão bem mesmo. Mas é o melhor jogador técnico do Vasco no momento. É o que dá a saída de bola para o Vasco. É o jogador que mantém seu nível mais estável por vários jogos. Na minha opinião, o Douglas Luiz pode crescer muito. O fato de ele ter jogado mal contra o Fluminense, eu não acho que ele deve servir como taxativa para colocar o jogador lá embaixo. Para mim, ele ainda vai crescer muito, evoluir muito como jogador. Mas precisamos, pelo menos, de mais um volante de marcação. Desses jogadores, eu ficaria com o Jean, com o Douglas Luiz. Pode mandar o resto embora. Meias, Nenê, Andrezinho, Guilherme Costa, Wagner, Escudeiro e Evander. Esses são os meias que o Vasco dispõe no momento. Eu acho que para o meio de campo, o Vasco não tem que contratar ninguém. Os jogadores que temos já estão bons. Alguns assinam muito, alguns não são tão bons. Mas se o Vasco conseguir arrumar um pouco à frente, um meio habilidoso que saiba tocar a bola, e isso todos eles sabem fazer, é o suficiente. No momento, o Nenê, o que assume esse papel, é o 10 do Vasco. É o que toca melhor a bola. Então, acho que, no momento, outras posições são muito mais carentes que meio de campo. Para mim, não contrata ninguém para o meio de campo. Talvez mandar o Escudeiro embora, não sei nem porque contratou. E ficar com esses que estão aí. Enfim. Atacantes, vamos para a parte 2 do filme de terror. Thales, Luiz Fabiano, Caio Canelinha de Vidro Monteiro, Ederson, Muriki, Kelvin e Manga Escobar. Cara, tá complicado. A maioria desses jogadores jogam pelas pontas. Kelvin, Manga Escobar, Muriki, Caio Monteiro. São jogadores que jogam pelos lados de campo. De centroavante mesmo, nós temos o Thales. Luiz Fabiano fez um gol até agora. E não me venham falar que é porque a bola não chega, porque a bola tem chego nele. Ele que não tem aproveitado. E Thales, bem, ele está com uma briga com a balança que a torcida não anda curtindo muito. Para os jogadores de lado de campo, Kelvin muito bom. Ele perdeu a vaga para o Pikachu. No momento ele também está machucado. Mas ele é bem habilidoso. Acho que se ele melhorar um pouquinho sua pontaria, ele pode chegar a ser um ótimo jogador para o Vasco futuramente. Manga Escobar, que eu não via muito futuro nesse jogador, começou a me surpreender. Rápido, driblador, parte para cima. Talvez esse jogador vingue no Vasco. No momento, nos restos esperados. Bem, desse elenco do Vasco, eu acredito que o Vasco precisa de um centroavante bom. Subir alguém da base, de repente. Acho que de lado de campo já está bom. Tem muito jogador para o lado de campo. Mas centroavante, o Vasco precisa de pelo menos um. Mandar o Thales para um spa, fazer um regime, comer uma salada. Sei lá, alguma coisa assim. Basicamente é isso. Bem, mas me diz você sobre esse elenco apresentado. Quem você deixaria no Vasco? Quem você tiraria do Vasco? Comenta aqui embaixo. Deixa o comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve. Curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou, até mais.